exportar de várias grossuras né se a gente tivesse serra copos maiores seria melhor mas como não tenho né também não tinha uma tricotica então eu vou utilizar a serra mármore tá cortar aqui acabar de acertar na lixadeira você pode utilizar para marcar seus círculos é um compasso você faz o primeiro desse tamanho segundo você diminui tipo um centímetro só isso aqui é um serra copos de 54 milímetros aqui eu vou fazer o balanceamento agora tá eu vou pegar por parte não vou colocar todos uma vez que vai ficar mais difícil tá a lista completa de materiais eu vou deixar para vocês aí embaixo do vídeo na descrição beleza para fazer o balanceamento aqui ó existe muitas formas tá eu posso utilizar uma forma grosa dessa forma ou eu posso utilizar uma lixadeira a lixadeira ligada e aqui ligada rapidão vai também pessoal esses que ficarem mais compridos ó só empurrar ele aqui ó não bate no fundo então já lixo e esses que ficarem bem curtinhos assim a gente pode fazer assim ó pessoal agora nós vamos utilizar uma lixa tá e cola branca essa lixa aqui é número 60 tá ela é aquela lixa que vem tipo um tecido aqui ó já foi retirado um pedaço daqui ó que eu coloquei aí no meu a minha lixadeira feita com um tanquinho de lava roupa e lava roupa e lava roupa e esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado tá se gostou deixa aquele like aí compartilhe com seus amigos agora que você já viu como deixar a parte interna da garrafa de vidro assista também um vídeo dessa máquina de cortar garrafas feito com a resistência caseira tem molde aí e tudo confira valeu e aí 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 e aí